olha só galera cantinho aqui tá vendo tô preparando o que que acontece ó fiz o corte lá na maquita não foi encaixado de imediato não o que que eu faço aqui para o acabamento ficar legal ó o passar lixo na curva aqui ó e ela toda E aí você não vai cortar e já tentar colocar no lugar não você tem que fazer o ensaio aqui eu vou tentar aqui essa difícil de ser tão difícil não toma tempo ó calçozinhos que eu quero mostrar ó coloca calça de cerâmica lá para poder você visualizar melhor vou fazer bem devagar aqui ó essa tá aqui ó ó até a curva ali momento de encaixe ó até a curva ali ó ó você tem que se atentar ó ó consegui encaixar vendo depois você vem coloco o espaçamento eu vou ajeitar direitinho o espaçamento coloco o outro aí ó no ensaio ó como ela ficou tá vendo as folgazinhas aqui ó aqui a curva aqui que vai ter outro tipo de acabamento tá nessa lateral aqui ó ó então sem saia primeiro antes de você colar sem saia para depois você fazer a colagem aí beleza e abraço galera